Está procurando coleção de lançamento moda full size? Fica aí no vídeo. Olá, meus amores, eu sou a Cássia do canal Turno Brás. Estou hoje aqui no Shopping Obrás, primeiro andar, e vim mostrar muitas novidades para vocês. Estou com a Elvira. Tudo bem, Elvira? Bom dia, muito bem-vinda, Cássia, e ao público também. A gente está esperando aqui, tem muitas prendas bonitas. Parece que o inverno a gente fabricou pensando, e os nossos clientes também. Pessoal, hoje estamos com muito lançamento. Vamos deixar tudo para vocês. Vocês vão ficar emocionados com as peças. São peças lindíssimas, como esse chamise que eu estou usando hoje. Que está maravilhoso. Olha isso aqui, gente. Que peça maravilhosa. Peça lindíssima, olha aqui. Botão todo encapadinho, olha. Como vocês sabem, eu uso o tamanho 50 e 52. E ele ficou larguinho, olha. Olha aqui, ficou larguinho. Vou mostrar a parte de trás dele para vocês. Olha aqui. Gente, é uma peça incrível, incrível. Perfeito, olha. Botãozinho todo funcional, olha. Encapadinho na cor da peça. O tecido dele, amiga, o que é? Esse é linhão. Linhão, né? Isso, não precisa passar. É muito lindo esse tecido. Também pode usar como sobretudo. Sobretudo, pode usar aberto também, né? Isso, aberto também pode usar isso. Gente, eu escolhi essa peça. Manga longa, a peça perfeita para vocês. Ele está compridinho para mim, olha. Está compridinho, eu dobrei, olha. A peça perfeita para vocês. E o preço dele é sensacional, né, amiga? Muito, está. 50 reais, somente, né? Vem cada olhadinha na peça, olha. Mesmo modelinho para vocês, em outra cor, olha. Por apenas 49,99, né, amiga? 49. Tem quantas cores, mais ou menos? Mais ou menos tem sete ou oito cores. Sete ou oito cores disponíveis, meninas. Mas está acabando, está saindo bastante. Está gostando da gente aqui. O pessoal está gostando, né? Vocês têm que aproveitar e não pode perder, tá? As peças estão incríveis, tá? Deixar tudo para vocês na descrição do vídeo sobre essa loja. Então, ó, já chama aí para faça seu pedido. Vem cá agora nesse macacão incrível também. Lembrando que estamos na Issa Modas, que fica aqui no Shopping Albrás, no primeiro andar, box 1128, pertinho da escada rolante, né, Elmira? Isso, pertinho. Ó, bem visto, olha, na esquina, né? Na esquina, ó. Atrás da área de alimentação, pertinho do caixa eletrônico, ó. Super fácil encontrar essa loja. Agora, vem cá nesse macacão. Olha que macacão perfeito. Ele tem essa amarração na cintura, ó. Botãozinho forradinho na cor da peça, golinha, olha que peça linda demais esse macacão para vocês, ó. Ele é tipo pantalona, né, Elmira? Isso. Ele é tipo pantalona, tem, pode ampliar, porque tem essa tirinha que exagula para gordinhas com magrinhas. Ó, para você... Muito bem pensado isso, né? Para você que é gordinha ou magrinha, como disse minha amiga Elmira, tá? Olha isso aqui, ó. Você pode estar soltando ele. Ah! É muito só. Olha isso, gente. Aquela peça que não te dá nada, mas entrega tudo. Olha isso aqui. Olha como ele fica super largo, ó. Tem cores disponível, né? Tem. Como há oito cores, está muito bom. Oito cores disponível. É uma peça muito linda e está por apenas... E apenas R$65,00. R$65,00. R$65,00, pessoal. É uma peça em linho, tá? É uma peça muito linda, tá? Uma peça de boutique para vocês. O blazer aqui, ó. Está maravilhoso, que é o nosso lançamento da semana. Lindo demais, Elvira. Isso, entrou no lançamento. Muito lindo. Encantador. Olha aqui, ó. É um blazer de botão funcional, tá? Lindíssimo, tá? Que você pode usar com uma blusinha por baixo. Pode usar ele aberto. O bolsinho dele é fake. O botão dele, como eu disse, é funcional dourado. Olha que peça incrível. A calça dele, ó, é estilo a famosinha Zara. Olha que calça linda. Perfeita. Tem cores disponíveis, né, amiga? Tem. Dez cores disponíveis. São dez. Dez cores desse conjunto. Isso. Dez cores. Olha, vejam bem. Esse conjunto está por apenas R$119,99. Isso, é preciso. Está muito bom. R$119,99, meninas. E essa loja aqui, ela é maravilhosa, porque ela envia a partir de quanto, amiga? Seis peças. Estamos enviando porque para chegar para todo mundo, né? Para facilitar. Exatamente. Você que é plus size, tá? É slim plus size também, né, amiga? Você tem como a loja aqui, sua lojinha aí quer revender as peças aqui da Isa, você pode estar pedindo dois desse, dois desse, dois desse. Seis pecinhas. Pode variado, pode. Ela já vai enviar para vocês para qualquer lugar do Brasil. Olha que incrível. Dez pecinhas desse terninho, ó. Duas peças por apenas... Ai, amiga, está lindo demais. Está. Está gostando muito. Meninas, confie no meu bom gosto. Confie. Eu falo para vocês que eu sou seus olhos. Olha aqui, ó. R$119,99 uma peça dessa. Linda demais essa peça. Tamanho de dois. Pessoal, conta para mim de onde você está vendo esse vídeo, né, amiga? Vamos contar onde vem para poder chegar. Eu sei que o Brasil inteiro está vendo esse vídeo. Conta para mim de onde você está vendo esse vídeo. A gente quer saber de que cidade está chegando o nosso vídeo. Por isso, eu vim para fazer uma super promoção para vocês, somente até o Dia das Mães. Não é isso, amiga? Isso. Vamos fazer a promoção para chegar. Conta para as meninas. Olha, esse blazer, esse conjunto está R$120. Vamos promocionar para R$105. Para chegar, porque as mães precisam ter um presente, né? Vamos. Meninas, então ficou assim, tá? O presente da Elvira, da Isa Modas, para vocês. Esse conjunto aqui, a gente conseguiu uma super promoção para vocês. Que está vendo esse vídeo. Então, do Dia das Mães. Promoção somente para o Dia das Mães, né, Elvira? Sou todos aqueles que estão vendendo em teu nome. Quem viram nesse vídeo, né? Nesse vídeo. Vamos fazer isso. De R$120, vai pagar apenas R$105. Conta aí, meninas. Cássia, esse vídeo chegou até que cidade? Chegou até a minha cidade aqui por apenas R$105, esse conjunto. Eu vou deixar um beijo para a Vera, de São João del Rey. Vera, um grande beijo para você, amiga. Manda um beijo para a Vera, Elvira. Outro beijo de mim, ô, da Loia, Isa Moda. A gente está com muito ganas de conhecer a você também. Eu quero que você venha aqui a comprar, né? A gente está esperando, amigas, a vocês. Sendo com as peças da Isa Moda, veste entre tamanho G1 e G2, não é isso, Elvira? Sim. Esse modelinho que a Elvira está usando, tá? É o tamanho G1. É uma peça em tecido duna. Olha que vestido lindo. Olha aqui o decote V, manguinha flare. Vira atrás, amiga, para me mostrar para o pessoal, ó. Tem elástico na cintura, ó. Um tamanho ideal, que é um tamanho midi, ó. Uma peça muito linda. Olha a barriguinha chapadinha, amiga, ó. Chique. Olha aqui, ó. Olha a pala na cintura, ó. Que dá esse drapeado, drapeadinho aqui, que valoriza os seios, ó. Uma peça lindíssima. E sabe por quanto esse vestido? 45, estamos promocionando para as mães. A gente tem que chegar a isso, né? As mulheres temos que ter, precisamos ser presente nesse dia das mães. Presente do dia das mães para vocês, tá? 45 reais apenas, né, essa amiga? E tem cores disponíveis dele também. Agora, vem cá nesse conjunto aqui, gente, que eu babo nesse conjunto. Cada vez que eu venho aqui, a estampa está diferente e ele está mais lindo. É uma açaíinha, tá? Com cropped, tá? E ele tem elástico na parte de trás, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem elástico na parte de trás. Uma manguinha dele é bem folgadinha. Ó, uma manga dele é bem folgadinha, tá? Você pode estar usando ele assim ou assim. Que lindo, Elvira. Muito lindo, tá? Ele está saindo bastante também. Você está gostando muito. É uma açaíia Três Marias, né? Três Marias. Três Marias. Ele é todo estampado, tá? E tem diversas estampas disponíveis, né? Tem. Cinco cores. Esse aqui é um G1? Esse não. Esse é extra G. Extra G. Extra G. Que veste um tamanho? 50. 50, tá? 48,50. 48,50. Isso, exatamente. 48,50. Quanto que eu pago nesse conjunto? Está 65. 65, gente. É um tecido viscolinho, tá? Olha que peça lindíssima demais. Muito linda. Agora vem cá nesse conjunto aqui, chiquérrimo, que eu sei que você vai ficar maravilhosa. Você é uma mãe chique e você vai andar chique demais com essa peça, ó. É um terninho também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Esse é elástico na cintura, ó. A calça é aquele estilo faca, né? É. Estilo faca, tá? Muito lindo esse. Muito lindo, ó. A blusa dele é mais curtinha, porque tá usando muito esse modelo curtinho agora. Tá saindo bastante, viu? E a pessoa tem que andar na moda, né, Elvira? Muito, muito. Tem que andar na moda, ó. Golinha, tecido linho, ó. O botãozinho é funcional, tá forradinho na cor da peça. 50 reais esse modelinho. Elvira, que tamanho que é esse modelo? G1. G1. Você tá vestindo a G1. G1. E tem cores disponíveis também, né, amiga? Tem 10 cores disponíveis. 10 cores disponíveis. Olha o outro modelo. Ai, que lindo. Olha, ele é estilo pantalona esse daqui, ó. Com esse bolso que tá usando muito, tá? Esse bolso deixa a peça incrível. Estilo clópede também. Gente, aqui dá vontade de você pegar um modelo de cada, tá? As peças delas são muito lindas. Olha aqui, botãozinho. Ele é funcional, forradinho na cor da peça. Golinha. Olha aqui. Tem essa amarração na cintura. É enfeite, né? Olha aqui, é fake, tá? Mas deixa bonitinha a peça, né, Elvira? É, é bonita. Deixa bonita, tá? E pode usar esse aberto. E como pode usar com crópede lá dentro. É muito linda. Pode colocar um crópede, né? Muito linda essa. Olha aqui, gente. E o legal de Elvira aqui, se você tá comprando, gente, ela vai tá sempre enviando brindes pra vocês. Eu falei que você é a única loja do Brás que envia brinde, viu, amiga? Olha aqui, ó. Você pode colocar uma blusinha regatinha por baixo, gente, ó. Você usa ele abertinho, olha como fica lindo. Não só ele, como esse outro modelinho, como o primeiro que a gente mostrou. Esse aqui que eu tô usando também, você pode colocar com uma peça por baixo. Quanto que eu pago nesse modelo, Elvira? Meia cinco. Meia cinco, amiga. Isso, meia cinco. Essa são linhão. Quem precisa passar... Não precisa. É muito lindo esse. Quantas cores tem dele? Essa está com seis cores. Seis cores disponíveis. Gente, a cor de inverno, tá cor quente. Cores lindíssimas pra vocês. E o legal que ela vai enviar a partir de seis pecinhas apenas. Olha que a facilidade. Na loja, quantas peças na loja sai atacado, Elvira? Três peças. Apenas três peças. Três pecinhas. Pode ser variado. Pode ser variado. Nem sempre só esse. Sim. Não precisa ser na grade, não. Comprou três conjuntos. Três vestidos, três conjuntos, três perninhos. O que você quiser, tá? Na loja, já sai no atacado três pecinhas. Outro modelinho aqui também, ó. Esse modelinho de calça, cintura alta. É uma calça estilo pantalona, tá? Com esse bolso aqui, ó. Que dá um charme total à peça. Tem essa amarração aqui, que é uma amarração fake também, tá? Olha aqui, ela é bem cintura, bem altinha. Que fica acima do umbigo, ó. E é um cropped também. Que ele amarra aqui, ó. É um linho, né amiga? Esse linho também. Tá chique demais essas peças, hein? Muito linda. Esse está acertado quando ele publica um sair bastante. Está saindo muito, né? Está saindo bastante. Está saindo bastante, tá? Isso, pode usar com um sobretudo. Com esse daqui que eu estou usando. Você pode colocar por cima. Isso, pode colocar aqui. Pode colocar por cima. Então, pessoal, você está gostando do vídeo? Conta da onde você está vendo esse vídeo. Me conta. Cássia fala assim, Cássia. Esse vídeo chegou aqui na minha cidade. Minha cidade é pau. Quanto é o valor dele, amiga? Esse está a 60. 60 reais apenas o tamanho dele. Tamanho GG. GG. Esse tamanho menor que outros. Gente, vem cá. Nesse daqui agora, ó. Esse aqui é um lãzinha, tá? Olha aqui, ó. Ele tem toca. Tem toquinha. Diferente de tudo que eu vi por aí, tá? Olha aqui, ó. Tem essa parte da frente que é aberto. Tem essa abertura aqui na frente, ó. Se dar a piadinha aqui. Ela calça também nas meninhas, assim. Bonito, né? Olha aqui na parte da frente. Tem esse drapeado na perna, ó. Olha que diferente essa peça, ó. Tem bolso funcional na peça. Olha aqui, elástico na cintura. Isso. Tem todo assim. Todo de lãzinha. Lãzinha. Só tem esse cor agora. Calma. Só esse tem. Quer dizer que vendeu bastante. Bastante. Isso aí, bastante. Glória a Deus, amiga. Agora estamos em falta, isso. Glória a Deus. Quanto eu pago nesse conjunto? Tá, 55. Estamos promocionando porque só tem esse cor. 55, gente. Essa cor é linda demais. Tá, linda. Essa cor você joga com tênis branco, com tênis preto. Tudo fica lindo. Muito linda. E pode comprar que você vai usar esse ano. Você vai usar ano que vem, amiga. Pode, pode. Você não perde. Agora esse aqui, ó. Gente, eu sou apaixonada nesse conjunto. Toda vez que eu venho aqui eu babo nele. Nele e nesse aquele outro de saia. Esse aqui, ó. Ele é uma saia midi, tá? Olha que linda que ela é. Ela é três marias também, porém ela é midi. E tem esse cropped. E o tecido dela, ela... Vem cá, meu tecido, ó. A impressão que dá é que ele é todo bordado. Mas é o tecido que ele é desenhado, ó. A estampa dele é tipo um bordado, né, Elvira? Isso, muito lindo isso. Diferente a todos. Esse é tricoline. Tricoline, né? A gente está promocionando esse tricoline. Esse 65 custa. Esse tamanho extra G. Extra G. Isso. 65 custa ele. Mas esse tecido está 80, 90, sim. Porque é muito bom. A gente está promocionando. E nas próximas estão chegando outros vestidos muito lindos, tá, moço? Sempre lançamento aqui na loja, meninas, ó. Esse modelinho aqui pra vocês, ó. Compre, gente. Porque a peça vocês vão usar o ano inteiro, né, amiga? Pode usar, como ela disse, o cropped aqui por dentro, ó. E vai, sei lá, pagar apenas 65 reais. 65. 65 reais. O tamanho extra G é uns 48,50. Isso. O vestido de 45, digo, 50, né? 50. Porque tem elástico aqui, ó. Ó, e é forradinho, tá? Isso, forradinho. Todos são forrados. Todos são forradinhos. Vestidos também. Agora a gente vai mostrar um pouquinho de vestido pra vocês. Vestido porque eu sei que vocês são apaixonadas, assim como eu, ó. Esse vestido aqui, ele é lindíssimo, ó. E veste diversos tamanhos. Por quê? Ele amplia aqui, ó. Você solta aqui e ele vai ampliar. Ele é tecido viscolinho, uma três marias. E a alcinha dele é regatinha, tá? Alça larga, bolinha, botão funcional encapado na cor da peça. Esse aqui veste tamanho G2, né? Tamanho G2. Hasta G4 ela veste. Porque esgrandona é esse. Ele veste tamanho G... Ele veste até o 54, né? 54. Ele veste até tamanho 54. Esse modelo aqui, tá? Ele tá por quanto, amiga? Tá 60. Apenas 60. 60 reais apenas, gente. E esse modelo, amiga? Esse também está 60. Esse é Duna para agora, não. Para inverno. Está quentinho. O Duna não precisa passar, tá, gente? Duna é vida. Duna é vida, ó. É o modelinho manguinha flare, o botãozinho encapado também. A peça dela é linda, tá? Todos forradinhos. Lindo demais. E tem cores disponíveis. Mostra esse daí, pessoal, agora, amiga. Esse. Está apenas 45 esse vestido. É muito lindo. Esse também é Duna. Que são essas cores que estão disponíveis aqui. Ó, tem bastante cor dele, ó. Bastante. E ele tá por apenas 39,99. Isso. 39,99. Isso. Esse é o preço. Estamos promocionando por Dias Mais. 39,99 apenas esse modelinho, gente. 40 reais apenas esse modelinho de vestido, tá? E esse modelo é o mesmo que eu mostrei ali, né, amiga? Curto dela, sim. Porém, ele é um modelinho curto, tá? E quanto que eu pago no curto dele? Esse está 50. 50. Você não quer o longo, tem o curto, ó. E tem cores disponíveis. Mostra as cores, viu, Vira? As cores estão esgotando. São essas. Só essas cores disponíveis, ó. Chama aí, com certeza, se é uma cor que vai te agradar, tá? Sim. Vira, fala pro pessoal só as formas de envio. Forma de envio é transportador. Por correio e também por ônibus na excursão. Ónibus na excursão. A gente está enviando lá. Pessoal, fala pra mim, Vira, só as formas de pagamento, amiga. Forma de pagamento aqui é Pix e dinheiro. Somente Pix e dinheiro, tá, pessoal? Tanto aqui quanto pra envio, né, amiga? Envio só Pix. E aquela, como se chama? Transferência. Transferência bancária, pessoal. Pra envio é seis pecinhas. Aqui na loja três peças está atacado. Qual que é o horário de funcionamento aqui? Aqui, cinco e meia, a gente está abrindo, às três horas da tarde, a gente está aqui. Ó, eles trabalham de segunda a sexta. Some. Sábado eles não abrem, tá, pessoal? Sábado eles não abrem, então é de segunda a sexta, tá? Pode estar chamando ele, precisando, pode ter chamada de vídeo. Sim. O filho dele, a filha, o Vira, qualquer pessoal vai te atender. Você escolhe as estampas, né, amiga? A gente manda. Escolhe as estampas, vê o que você prefere aí, ó. E não perca a promoção Dia das Mães, né, Elvira? Olha, eu quero falar uma coisa pra você. Fala, amiga. Por Dia das Mães vamos dar um brinde, tá? Quando chegar a pessoa com o nome da Cássia, eu vim em Cássia, estou vindo por parte da Cássia, a gente vai dar um brinde. Ó, isso aí. Tá bom? Se você falar que vem no meu nome, você vai ganhar um brinde. Sim. Vamos dar? Pessoal, então você está procurando o melhor duplo size no Brás, ó. Esse é o canal certo, a melhor loja, ó. Isso é moda, a loja certa, né, amiga? É, certo. Então venham. Vamos, vamos comprar, ó. São muitos.